Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal! Eu sou o Beto e hoje eu estou aqui pra falar com vocês mais uma vez sobre essa data maravilhosa que eu amo muito que é esse período de fim de ano, né? Natal E pra gente ir entrando no clima dessa data maravilhosa temos aqui vários singles novos de Natal Antes de começar esse vídeo, já curta aqui embaixo e se inscreva no canal pra dar aquele help, não é mesmo? Então vamos lá! Bom, gente, eu não vou nem citar aqui All I Want For Christmas Is You, tá? Na verdade, não vou citar já citando porque, né, All I Want For Christmas Is You não foi lançado esse ano esse vídeo é sobre singles só desse ano, tá bom? Mas todos nós sabemos que é, né, o grande hino, o grande hit mundial de Natal Mas vamos começar com Christmas in New York da Lia Michelle, gente Que música maravilhosa, eu fiquei realmente apaixonado A Lia Michelle, ela fazia Glee, ficou bem famosa pelo seriado Glee E esse ano ela soltou um álbum inteirinho temático de Natal que está perfeito, tem uma regravação de Holy Night da Mariah Carey Mas Christmas in New York eu fiquei muito apaixonado, é muito fofo E tem um clipe, gente, perfeito, de lindo em Nova York com Rockefeller Center, aquela coisa bem Natal, nevando, sabe? Aquela estética natalina que a gente ama A gente não, não sei vocês, mas eu adoro Meu Deus, perfeito! Jonas Brothers também soltaram uma música de Natal Também entraram no clima, ela se chama Like It's Christmas Muito perfeitos esses irmãos, né, eles voltaram, aí tiveram um comeback esse ano Então, maravilhosos, soltaram uma música de Natal Eu amei muito, é muito fofo, é uma gracinha também Infelizmente não tem clipe, mas tá valendo a pena Porque, gente, é muito gostosinha de ouvir Eu amei Sem contar que tem uma partezinha da letra que é super romântica Dá uma olhada, ó Você faz todos os dias do ano parecerem o meu Natal Ai, que fofo, gente, se meu namorado falasse pra mim, sério, eu apaixono Eu caso, eu caso na mesma hora Porque, gente, ai, Natal Alessia Cara, que não é boba nem nada Também lançou uma nova música de Natal, né Ela lançou Make It Christmas É uma musiquinha super gostosa de ouvir também Uma delicinha, uma graça Então, gente, olha, não percam Vamos lá conferir, tá bom? Coloca aí pra tocar na sua ceia, que vai ser show Um dos melhores lançamentos de Natal desse ano Sem dúvidas foi Katy Perry Gente, Katy Perry, né, todos nós já sabemos Que ela é dona das superproduções Ela arrasa nos clipes dela Ela arrasa em tudo que ela faz, entendeu? Nos shows, ela é impecável em tudo E dessa vez ela lançou uma música Que se chama Cause Little Christmas Na verdade é uma música que ela lançou no ano passado Mas esse ano ela resolveu soltar um clipe pra essa música Ficou perfeito, ficou incrível Ela se diverte com o velhinho Enquanto tá vestida de Mamãe Noel Bem fofa, bem sensuel Bem maravilhosa Cheio de animação no clipe Uma fofura daquele jeito bem Katy Perry de ser E eu amei pra caramba Por falar em Katy Perry Tivemos também este ano Taylor Swift Gente, perfeita Perfeita A Taylor surgiu do nada Lançando uma música chamada Christmas Tree Farm É uma graça essa música E mais gracinha do que a música é o clipe A música é super gostosa de ouvir Mas o clipe, gente Ele conta com imagens Tipo Imagens caseiras, sabe? No vídeo E aparece a Taylor pequenininha Brincando na neve Ai, olha É uma fofura esse clipe Não é uma super produção, tá? Mas é uma música super fofa Uma graça Então super vale a pena assistir Super vale a pena dar uma olhada Perfeito Já a girl band britânica Maravilhosas Perfeitas Incríveis Lil Mix Também decidiram fazer parte das tradições Esse ano E lançaram One I've Been Missing Arrasaram também Maravilhosas Elas lançaram a música primeiro Logo em seguida Já veio o clipe O clipe também tá uma graça Aparecem todas elas Perfeitinhas E elas parecem estar super animadas Porque é a primeira vez Que elas fazem uma música temática Assim pro Natal Uma gracinha perfeita Se eu fosse lançar uma música de Natal Eu também estaria super animada Porque assim, ó Meu sonho Todo ano eu vou Eu faço as minhas fotos de Natal Minhas produções de Natal Eu me animo Eu compro enfeites Decoro Imagina se eu fosse fazer um clipe Imagina, gente Olha Ai, ai Perfeito Já o Lucas Graham Se vocês não sabem Quem é Lucas Graham Nem sei se é assim Que se pronuncia o nome desse ser humano Ele é muito famoso pela música Seven Years Certeza que vocês já ouviram Seven Years Sabe aquela? Once I was seven years old My mama told me Go make yourself some friends Or you'll be lonely Sabe? Essa música? Então Ele lançou esse ano Uma música natalina Chamada Here Entre parênteses For Christmas E a música também É bem calminha Bem fofa Bem maravilhosa Mas Tem um certo tonzinho ali Meio triste Em tom de despedida Mas É bem linda E essas foram As músicas de natal Que foram lançadas Este ano Mas Além desse pessoal Que eu citei aqui Temos também Com música de natal Ariana Grande Lady Gaga Também já lançou Música de natal Tem aí A rainha do natal Como eu já falei Mariah Carey Então gente Se você pesquisar lá no Spotify No Youtube Em qualquer lugar Vai aparecer um monte Vocês podem montar aí uma playlist Se vocês quiserem correr Na minha playlist Também É só clicar no link Aqui embaixo Que vai ter minha playlist Do Spotify E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que vocês Deem uma olhada Nessas músicas Curtam esse vídeo Aqui embaixo Comentem também Alguma indicação de música De natal Que eu não tenho escala aqui Compartilhem nas redes sociais Também E caso vocês queiram Também indicações De outras músicas É só clicar no card Que vai aparecer Aqui em cima Que tem várias Playlists Aqui neste canal Para você Curtir muitas músicas Aí E é isso Boas festas Bom natal Para todos Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau